Fez o serviço pesado, fez o serviço pesado, tá com dor no braço, esquerdo ou direito, tá com dor no ombro, esquerdo ou direito, no pescoço, usa o tópico, minha família toda usa, aqui ninguém tem alergia, bota imediatamente, a dor passa rapidinho, 3 minutos, 4 minutos, a dor já foi embora, então ó, sentiu dor no braço aqui, só demonstração pra vocês, passou meu amigo, deixou, não esfrega muito, alivia a dor imediatamente, 3, 4 minutos, vamos dar no braço aqui ó, uso o tópico aqui ó, garantido, posso dizer pra vocês que é eficiente, é bom, realmente tira a dor, e você em 4, 5 minutos já tá pronto pra trabalhar, fez o serviço pesado, aí tá com dor aqui na coluna, passa na coluna semente, pode passar, deixar secar naturalmente, passa dor na coluna, minha dor é no pescoço, tudo bem, passa no pescoço, aí ó, torcicolo, acordou com torcicolo, não aguenta, vira pra cá, não dá, quer virar pra lá, não dá, fica só com os olhinhos desse jeito, não precisa, pode ser se concentrado aqui, que a dor é imediatamente, e sai, quem conhece, sabe, que é eficiente, é bom, você conhece, na verdade, deixa aqui nos comentários, comentário, diga que seu Joaquim Trajano tá mostrando realmente é coisa boa, olha só, na perna, passou na perninha aqui ó, ó, passou na perninha meu amigo, tá pronto pra trabalhar isso, eu comprovo, levei ó, foi 38 caixas de produto, só não pode passar no rosto e nem no olho, mas demais no corpo, você pode passar no corpo todo, apenas na sua parte íntima, então é isso aí ó, e tem um vídeo aqui ó, que diz como você consome, se você quiser pra consumir, muito bom também, pra quem tá com uma trinta ou atrose, o Doutor, e agora eu vou explicar pra vocês como se faz esse concentrado, aqui eu tenho na minha mão erva baleeira, olha só, essa erva baleeira, e aqui é a semente dela, que fica vermelhinha, você pode comer essa semente, como tem bastante gente que conhece, isso aqui foi criança, comeu muito, é uma maravilha, você que comeu essa, essa baguinha aqui, isso aqui é bom pra circulação sanguínea, erva baleeira é bom pra gastrite, problemas estomacais, e pra tirar todas as dores do corpo, mas essa, você pode tomar, tomar pra tirar todas as dores que você tem no seu corpo, problema de gastrite, a baguinha, você pode comer, fazer um suco, é delicioso, e depois, você quer, vai pegar o, uma abacate inteira, vai abrir abacate, vai pegar o caroço dela, vai ter 10, 15, 20 pedaços, e colocar no recipiente de, um litro, você, depois vai pegar umas 20 a 30 folhas de erva baleeira, colocar junto no mesmo recipiente, e colocar o 70, esperar 20 a 30 dias e utilizar, inclusive eu tenho um vídeo aqui falando sobre o consumo da erva baleeira, é o benefícios da erva baleeira, porra lá, dá uma espiadinha, essa planta aqui, ela é 3 de 1, então ela tem um poder de gianosérgica, ela é cicatrizante, e ela é um antibiótico, se você está com inflamação no joelho, na coluna, você sente sores de reumatismo, você toma essa erva aqui durante uns 30 dias, você faz ela em infusão, você toma uma xícara pela manhã, uma xícara ali umas 4 horas da tarde, e uma xícara umas 8 horas da noite. Eu tenho um vídeo aqui, esse vídeo aqui, falando sobre os benefícios do caroço do abacate, lá eu explico como você pode consumir o caroço do abacate, mas hoje eu vim mesmo falar do caroço, geralmente a gente come o abacate e dispensa o caroço, não devemos fazer isso aí, toda vez que você tiver abacate na sua casa, você pega o caroço, você coloca no sol, durante 3 dias, para ele, para ele, dar uma desidratada, depois você vai trazer para sua casa, ou você vai relar, você pode pôr, uma colherzinha de chá, na janta, no almoço, em batidas, lembrando que o canal do Joaquim Trajano quer que você coma bem, e com saúde, valeu e até o próximo vídeo!